Aí galerinha, boa tarde, são 15 horas, hoje dia 7 de maio de 2015, estamos aqui na rodovia Tom Pedro, no sentido Campinas, aqui está bonito, 22 graus, solarado, galera, eu sei que vocês lembram aí, o pessoal mais antigo aí da comunidade, lembra um dia que eu comentei sobre o negócio de falar lá na empresa, fazer uma escolinha para o motorista que não tem experiência e tal, pois é, eu estive tocando um assunto lá do seu Wilson, que é um, faz parte do grupo da Nuno lá, é antigo lá, e na verdade a empresa já teve isso há um tempo atrás, já tinha escolinha lá, de motorista e tal, você ficava lá, e como sempre, a maioria das coisas, os próprios motoristas acabam estragando, aí foi acabado a escolinha, porque não dava certo, a empresa investia muito alto em cima disso, tinha muitos custos, e o cara ia lá, fazia a escolinha, era feito a admissão do cara, exame, psicotécnico, exame médico, todos os custos altos para se contratar um funcionário, quem é empresário sabe disso que é um custo bastante alto, aí o cara fazia a escolinha, ficava dois e meia da firma, saia, pedia conta, saia, ia para outro lugar, a maioria fazia isso, daí a empresa viu que não era viável isso, e resolveu acabar com a tal escolinha que tinha dentro da empresa, eu acho uma grande hipocrisia do governo, seja ele qual for, independente do partido, ser tão hipócrita, e falar, olha a gente está fazendo o pulso da, como é que é esse negócio aí da FABET, FABET, para motorista, porque está acabando os motoristas profissionais, está acabando os caminhoneiros, não tem mais, a gente está precisando de gente, não tem, vão lá, puta que pariu, a merda, bando de hipócrita, bando de lavageiros, jaguarada, me dá a oportunidade aí, ó, dizer, ó, só nos amigos que eu tenho no Face aí, que eu conheço, que eu preciso de, qualquer empresário aí, que eu tenho no transportador, eu preciso de 200 motoristas amanhã com o curso do MOP qualificado e tudo, para ver se eu não arrumo, me dá, eu quero ver se eu não consigo 200 motoristas em um dia, com a carteira aí, o curso e um monte de montoeira de coisa, isso é hipocrisia, isso é para ganhar voto, para angariar voto, para iludir o povo, o motorista tem, o que está faltando é oportunidade, por que que não dá oportunidade para o motorista, está cheio de rapaz novo aí, cheio de gente boa, qualificado aí, ó, com curso, boas intenções, um trabalhador honesto, pai de família aí, batendo em porta de empresa aí, se humilhando para ver se consegue um emprego e não consegue, por que que não dá oportunidade para esse pessoal galera, é mas não tem experiência, manda viajar junto com outro motorista, deixa no pátio, fazendo escolinha lá, manobrando, dá oportunidade e ensina, como é que a pessoa vai pegar experiência seus malditos, se o cara não tem oportunidade, ele pegar experiência, me dê uma solução lógica para isso, me dê uma solução lógica para isso, como que você vai querer um motorista com experiência, se ninguém dá experiência para o cara, porra, como que vai exigir experiência para uma pessoa, se ninguém dá oportunidade para a pessoa, não tem experiência, dá experiência para ele, vai soltando aos poucos, manda viajar com o motorista mais velho, manda viajar, dá 3, 4 viagens com o motorista mais antigo e aprenda, como que o cara vai pegar experiência, está cheio de gente com curso pronto aí, ó, cabacinho novo, louco para viajar para a estrada, pegar caminhão, pegar carreta, pegar truque, pegar ônibus, pegar tudo, falar em ônibus, um abraço para a galera aí do ônibus aí, um abraço para meus amigos lá, o taxista do bem lá do Rio de Janeiro, um abraço, então galera, como que vai dar, o cara vai pegar experiência, me explica, eu quero que alguém ache uma solução lógica para isso, o cara tem todos os cursos, tudo pronto, e o cara não tem oportunidade para ir na estrada, eu quero que algum empresário me dê uma solução para isso, ah, mas eu já falei isso em vários vídeos, por que que a pessoa não dá oportunidade para outra pessoa, gente, está cheio de motorista aí, ó, desempregado, e vem aí no governo me falar que está faltando motorista, que hipocrisia, que hipocrisia, ah, que que é isso, gente, tem que dar na cara de uma jaguarada dessa aí, falar que não tem motorista, tem, tem muito, o que não tem oportunidade, o que não tem oportunidade para ir para a estrada, vamos abrir a mente, abre a mente, senhores empresários, donos de transportadora, donos de caminhão, vamos abrir a mente, eu sei que é difícil, eu não, eu mesmo não largaria, se tivesse um caminhão novo, eu não largaria na mão de uma pessoa que não tem experiência, mas dá oportunidade para que o cara viaje com outro motorista, faça uma reciclagem do cara dele, faça um contrato, e especifica, deve haver alguma forma, ó, você vai ser contratado, mas você só pode sair daqui um ano da empresa, ou alguma coisa assim, não sei, a lei não permite fazer isso, eu acredito que não, mas é, não sei, deve ter algum jeito, porque normalmente acontece isso, gente, o pessoal não tem experiência, pega o emprego, acaba não se agradando aquilo ali, porque começa, é, porque aqui, é aquela coisa, vai entrar o cara faz, faz o, 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 o fusoê do campo, aí entra lá, tá com três meses, é, porque o salário não é bom, porque aqui é ruim, porque lá não tem empresa, estão pagando bem melhor, porque essa linha ruim, esse caminhão não presta, então os próprios motoristas estragam, eu sei, eu sei disso, é sempre assim, qualquer empresa, qualquer lugar, o cara pega o serviço, ele faz de tudo para pegar, daí ele entra lá, três, quatro meses, ele começa a cagar tudo, porque isso, não presta, porque aquilo não está bom, porque o chefe é ruim, porque a linha ruim, o caminhão é ruim, o salário é ruim, o diário é ruim, eu não quero mais trabalhar, eu achei que o caminhão era fraco, então, daí acontece estragando isso, por isso, os grandes empresários evitam de dar oportunidade, motorista tem, motorista tem, tá cheio, eu falei, me peça 200 motoristas, pra amanhã que eu consigo, só na rede social eu consigo isso, agora o que acontece, lá na empresa que eu trabalho, ela tinha escolinha, o cara ficava lá 40, 50 dias, só fazendo escolinha, viajava com um, fazia viagem de perto, para aprender, só que vira bagunça, porque o cara vai lá, fica um mês, dois vezes, a empresa tem um custo alto para fazer aquilo, e o cara pega e sai, empresa grande, gente, é muita rotatividade motorista, na empresa que eu trabalho, todo dia tá saindo 10, 15 motoristas entrando 10, 15, todo dia tem caminhão batendo, todo dia tem carga caindo na estrada, todo dia tem gente botando a empresa no pau, todo dia tem gente falando mal da empresa, todo dia tem de tudo, é muita gente, você não consegue satisfazer todo mundo, a minha empresa não é uma das melhores, mas não é das melhores, nunca passei fome na estrada, não consigo manter minha casa, comprei meu carrinho, então pra mim tá bom, tô me alimentando, o que poderia ser melhor, mas é o que temos pra hoje, se você olhar no geral das empresas aí, a maioria tá nesse nível aí que tá minha, também pelo menos nunca passei fome na estrada, como eu já passei em outros, e também nunca deixou eu sem dinheiro na estrada, nunca atrasou um dia o pagamento, nunca, quase 10 anos lá, nunca atrasou, mas não desista não galera, vamos em cima, vamos em cima, porque não tem outro jeito, se aparecer uma oportunidade aí, agarra com as duas bombas, e não desista, mas é, dos empresários que abre a cabeça, se tem motorista tá cheio aí, o que precisa é a galera dar oportunidade pra essa rapaziada que tá louquinho pra trabalhar aí, pelo menos coloca dentro da empresa, faz uma filtragem, o cara vai ser moldado do jeito que a empresa quer que o cara trabalhe, melhor que pegar um cara cheio de fio, isso na estrada aí, cheio de problema, cheio disso e daquilo, mas na fé, foco que vai dar certo, com a hora aí você vai conseguir, Deus vai iluminar, vou fazer uma oração pra rezar pra todo mundo que tá procurando emprego aí ó, o mistério divino aí vai conseguir emprego aí, pra que tá pedindo a oportunidade aí, um abraço galera, tudo bom, boa tarde, só pra descontrair, bater um papinho aí, deixar as coisas em dia aí, boa sorte.